Olá, Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste reality que vocês tanto amam na internet brasileira e de Portugal. Mais uns? Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! E eu vou seguir na sétima temporada do X! Bom, se você caiu aqui do nada, assista desde o primeiro episódio, porque tá incrível! O X é um reality que acontece aqui no canal, onde a produção busca alguém que já passou aqui nos vídeos, mascara ela inteira e nós, Detetives Loures, temos que descobrir quem é. Toda terça e sexta tem episódio novo. Terça a gente ganha uma dica de quem é o X. E sexta a gente ganha um... a gente tem direito ao chute, né, de quem é o X. Bom, vem pra cá, Detetives Loures! Ui! Chegamos! Olha, tá muito carinho de blusa branca, que você também pode ter, tá aí na descrição do vídeo, tá? E, bom, muita coisa que acontece na nossa temporada, né, gente? Já tivemos Detetives eliminados, já descobrimos X's. Foi uma temporada movimentada. É uma movimentada. É, mas hoje a gente tá muito feliz. Hoje é dia de chute. E dia de perigos também, né? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nem o vídeo. Se perdeu, passa a Maratona, Carvalho Loures. Temos vídeo todos os dias! Sete horas! Sábado, domingo! Meio dia! X toda terça e sexta. Bom, galerinha, é isso mesmo. Lembrando vocês que tem que bater as metas aí pra poder a galera voltar. Tem dois Detetives eliminados, não é isso? Isso, isso. É, e depende de vocês, cara. Então tá faltando muito, muito pouco. Tô falando pouco mesmo. Então, se você não é inscrito lá no TikTok da Camila, no Instagram, vai lá, segue. Até pra acompanhar também outros conteúdos muito legais que Camila posta nessas redes também. Beleza? Obrigada, gente. Bom, seguinte, Bobo da Semana, quem é o nosso Bobo da Semana? Carol! Eita, olha a galera. Vai lá buscar a nossa entrega. Ela prometeu que hoje tem algo. Ela prometeu. Eita! É verdade. Ela saiu dançando. A gente pitiu no aplicativo. Aham. Bom, galerinha, é isso. Eu vou ficando por aqui hoje. Será que teremos chute? Não sei. Acompanha até o final. Fui! Gente, eu juro que eu ia correr e ia dar o chute no meu PH, mas eu acho que ele ia brigar muito comigo. Então, é isso. Vamos aguardar a Carol voltar com o desafio de hoje que vamos dar raça pra gente conseguir chutar, porque a gente tem um nome muito bom que esse último episódio lembra, não é mesmo? É, gente. Então, vamos dedicar. Vamos dedicar. Chegou! Chegou a nossa Bobo da Semana. Ó, ó. Olha como ela vem. Na motoca. Ó, ó. Tem coisa aí dentro. Tem coisa que eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Já tô esperando as estrelas aqui. Olha, olha, olha. Olha que nós vamos avaliar. Olha que nós vamos avaliar. Gente, todo mundo... Ah! Chocolate, tá? Aí sim, hein? Que bom. Aí sim. Ninguém viu que você tirou a mão, tá tudo certo. Todo mundo preocupado, todo mundo preocupado. Pensa aqui, você tirou a mão, mas a gente não. Todo mundo vai colocar a mão lá pegando chocolate. E eu já tô comendo. Eu também. Pera, a gente tá com isso comendo e... E o desafio? Será que foi o lado do dedo? Eu não sei o lado do dedo, só. Hum, o dedo do dedo do bolso. Então, jogaram isso. Ah, será que é a minha brincadeira? Ah, o que que é isso? Ah, o que é isso? Obrigada, eu vou me dizer isso. Vamos lá, gente. Vamos ler nosso desafio. Que igual eu falei, Carol, nós vamos dar muita raça. Sim. Então, vamos dar vida graças a Deus. Ué, esse é o segundo já? Já. Ricardo, eu acho que a gente falou pra você levar pra sua namorada. Tem ele. Ele tem ele pra levar pro meu namorado. Esse cara ele já comeu mais. Gente, eu jurar. A Julia falou assim, eu não vou querer não, Ricardo. Pode levar pra sua namorada. Ele levando pra namorada. É ele. Vai levar na barriga, né? Vai levar na barriga, né, amigo? Mas eu juro que se me dessem pra levar pro meu namorado, eu comeria. Primeiro que eu não tenho namorado. Segundo que eu realmente comeria. Será? Olá, detetives. Olá. Para conseguir o colar do chute na noite de hoje, terão que ter sorte. Fiz uma festa e deixei 14 copos jogados na piscina. Vocês poderão escolher 10 copos e pegá-los com a peneirinha. Se encontrarem o X que deixei dentro de um desses copos, terão direito ao colar do chute. Boa sorte assinado, X. O calabouca. É mesmo? Gente, o emoji. Tem o emoji, tá? Tem o emojizinho do calabouca. Agora aqui, ó. Deixa eu ver o emoji do calabouca. Tá certo. Ele é muito legal, esse aí. Gente, enfim. Então é isso. É engraçado, viu? Mas aí, de 10 ou 100, então? Vocês poderão escolher 10 copos e pegar as peneirinhas. Se encontrar o X que deixei dentro de um desses copos, terão direito de pular. Você tem 10 chutes, 14 copos. Então, 10. É. Se a gente errar, 11. Fala. Mas tá fácil. Basicamente, tá fácil. São 14 copos, nós temos 10. Eu sempre temo em falar isso. É, não vamos pra lá. Mas bora fazer seu melhor ativado já. Bora. Partiu. Partiu, gente. Vamos que vamos. Tô achando tudo tranquilo por enquanto. Não tô ouvindo música. Opa. Opa. Tá alguma coisa piscando aqui, ó. É a luz da estragada. Ah, a luz da estragada. Uai, então tá tudo muito normal, gente. Olha lá. Tá sem som, né? Tá sem som, tá sem... A gente já vai ter na vizinha, então vamos ver. É. Vamos lá. Mas tá suspeito. Gente, nós estamos achando que nós estamos nessa casa, que nós estamos ruim. Sabemos muito, mas nós temos que lembrar que ele aqui, ele é um lugar, ele vem por lá. Ele vem por... É. Eu não sei se ele conhece a casa tão bem. Conhece não. Conhece não, né? Ele ficou lá, ele ficou esperando o Ricardo e saiu lá no Ricardo e saiu aqui. É, é. Ele não conhece a casa tão bem. Opa, começou. Parece filme, né? Quando a gente passa de um lugar, aí tipo, não tem como voltar mais. Deu nada, começou a música. Ah, ele virou barman. Olha ele lá. Ele tá lá. Ele fez a festa dele. Olá, X. Oi, X. Tudo bem? O que é que o cara larga aí agora? Comeu, né? A cara dele tá larga. Agora a cara dele tá larga. Ele comeu, ele comeu. Ele faz as amarrações diferentes no moletom pra gente não perceber. Isso é safado, viu? Vai morrer, tem um cicatinho, tem essa fumaça aí, meu filho. Olha lá. Vai morrer, tem um cicatinho, tem essa fumaça. X. Primeiramente. Oi. Quem deixou você fazer a festa na minha casa? Ele mesmo. Você mesmo? Ah, foi você que chamou ele pra vir nadar na sua casa. No outro EP. Naquele EP, antes, 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 antes. Segunda coisa. Nada. Mas era pra nadar com ela, X. Não era pra nadar sozinha com outras pessoas. Bom, então vamos lá. Cadê a peneira? Vê se tá do lado aí. Boa. Boa. Traz aí, então. Pode começar escolhendo. A gente tem dez escolhas de compra. Ah, eu já vou pegar a gente direto. Vamos lá, então. Já vai pegar a gente direto? Não, já vai pegar o que tá certo. Tem um ali, ó. Tem um ali na sauna, ali, ó. Três ali. Ah, vai pegar o certo de cara? Vai pegar o certo. Olha, ele tá olhando muito pro lado aí. Será que tá aí? Acho que não. Acho que ele tá querendo enganar nós, hein. Ó, o Ricardo pegou o mais distante. O abacaxi. O que tá perto dele também? Vamos ver. Vamos ver. Abre aí, Ayla. Tem que tomar cuidado, né? Se já for... É, tem que tomar cuidado aqui. Não, mas até ele vir pra cá não dá, não. Se tiver aí dentro. Não tem nada? Não tem nada. E aí? Um copo. E aí? Quem vai pegar agora? Vem cá. Pode pegar, então vai. Amiga. É, vai. Deixa eu ver seu green. Eu e a Ayla na vida. Deixa eu ver seu green. Eu não tô conseguindo entrar no lugar com esse trem correndo. Eu tô arrancando ele correndo. É correndo ele? Ah, é verdade. Ó, eu vou pegar esse aqui, né? Ela tá bonitinha. Melancia. Ela tá, ó. Uma coisa mais linda. É muito difícil, não. Não é muito difícil dele vir correndo. Antes de a gente der mole aqui. Antes de abrir, acho melhor a gente ir. E a gente tá pra lá, né? Sempre e sempre na cabeça. Aquele ditado. Aquele ditado. O seguro morreu de velho. Como assim? O seguro morreu de velho. Ele não morreu cedo porque ele era seguro. Entendeu? Ele morreu velho. Eu não entendi. Então, eu acho que eu morreu. Ele morreu velho. Ele morreu sem ser com o seguro. Ele morreu de velho. Não, ele morreu. Ele não morreu, porque ele era seguro. Ah, tá. O seguro. Fala, amiga. Fala. Mentira, já. Cadê? Não é? Não é? Deixa eu ver, gente. Ah, amigo. É um papel. Deixa eu ver. Vamos ver. Então, vai pra a sauna, então. Vamos na abelinação, né? Pra gente ver. Ai, ó. Não, 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 não. O que é isso? Segura, menina. Segura, menina. Mentira. O que é isso? Vamos ver o que é isso. Ele vai ligar a sauna de novo. Não é possível. Gente, eu tô... Me ajuda, ai. Me ajuda. É, X. Gente, é o X. É o X. Ele tá tentando fazer alguma coisa. Aqui morreu. Aqui morreu. Lá, velho. Eu tô com a minha vida também. Gente. Negoação, negoação. Amiga do céu, você não respira muito bem, não, né? Não. Respira. Respira, né? Você só não enxerga, né, amiga? Muito bem. Aê! Amiga, foi de segunda. Você arrasou. Mas, ó, gente, eu não vou queixar. Eu tinha entendido, então, a gente tinha que achar... É... Um X. Lu, a gente foi muito bem. Por isso que a gente ia sair falando. Cadê? 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 X! X! Ó, só pra mostrar pra você aí, ó, que a gente conseguiu cumprir. Tá bom? Gente, velho, foi muito na hora que a gente entrou. A porta dali enterrou. Aí a Gina só veio pra dentro e eu pá. Ó, passou. Não, irmão, irmão, aqui não. Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Gente, ele tá se enroscando. Ele tá se enroscando. Segura, segura, hein, que ele tá bobeando nós. Gente. Gente, tá muito quente já. Olha, olha, olha. Nossa senhora. Meu Deus. Vai, abre, abre pra gente respirar. Abre, abre. Abre, abre. Eu vou desligar, eu vou desligar. Eu vou desligar, eu vou desligar. Eu vou desligar, pera. Fica olhando, fica olhando, fica olhando. Fica olhando, a gente fala. Desliguei, desliguei, desliguei. Desliguei, entra de novo. Vai, Ricardo, corre! A risada do Ricardo. A risada, gente. Ai, que calor. Ai, que calor. Não vou aguentar. Eu não vou aguentar, não vou aguentar. Eu gostei da Atriz da Globo. Eu gostei da Atriz da Globo. Gente, a gente viaja um de duas vezes. Não acho que eu tinha ido todo de aquela hora. Posso falar? A gente viaja duas vezes nessa da saída da desligada da sala também, porque... Nossa, eu ia ver a Atriz. Olha isso daqui, gente. Já tava todo. Olha aqui, tá tomado já. Olha aqui, Soca. O que é isso? Tá tomado. Olha, tá vindo. Calma, amiga. Não precisa jogar a força agora, não. Senão você vai machucar a sua mão. Tem que jogar na hora certa. Gente, eu não pulo na Atriz e passando. Eu nem vi. Eu não vi. A gente tava todo mundo aqui já. É porque eu achei que ele ia deixar a gente abrir o papel. Eu também. Abrei, funcionar a ele. Ele já começou a levantar. Parece que a gente já sabia o que eu compro. Então, a partir do momento que a gente pegou, ele já... Ele já foi esperto. Ele já veio acompanhando. Gente, eu acho que ele tá querendo pular na piscina, né? Ó. Não, mas na piscina até a gente pula na piscina. Gente, eu... Segundo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Pode tirar. Vai ficar pior pra você. Tira. Vamos tirar. Vamos. Vamos tirar. Aí, ó. Pronto, babacão. Ah. Já é, irmão. Não tem nada pra pegar, não. A mão dele escorrega. A gente tem isso aqui, entendeu? E eu tô com a piscina também. Ah lá, ele vai... Ele tá querendo entrar. Deixa. Ele não viu o carro, só não sei o que vocês vão ver. Eu tô querendo entrar. Aí, ó. Tô aqui. Não tem forma, eu te falei. Eu te falei. O que é isso? Amigo, deixa eu falar com você, hoje é seu fim, hoje descobrimos quem é você e eu só queria dizer que a gente não quer ser seu amigo, que você é muito legal, você parece ser muito legal e a gente gostou muito de você e a gente não acha que você era. A gente quer que você seja, tá? Então, mas fica tranquilo, que hoje a gente já acerta você, tá bom? Fica tranquilo, hoje a gente já sabe. Calma, baby. Será que ele tá vendo que nós não temos, que a sala tá desligada? Viu, 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 ele viu, ele viu, ele viu, ele viu, ele vai ligar, ele vai ligar, ele vai ligar, ele vai ligar, ele vai ligar. Ele vai ligar aqui agora, ele vai ligar, ele vai ligar, ele vai ligar, ele vai ligar. É, sabe por quê? Porque o encargo tá preso no banheiro, a gente tá aqui, ele vai ligar. É, ele vai ligar alguns dois minutos. Mas eu tenho uma dica, ele entrou, ele entrou pro banheiro, vai, abre, 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 abre. Pronto. Pronto. Fechei, alguém tem que ir lá e fechar, alguém quer alto. Vai lá, vem lá, vem lá, vem lá. Ele tá com a escada. Amiga, fica preparada pra fechar essa porta aí. Ué, por que que ele tá subindo? Vai lá, Júlia, vai lá, desliga a sauna, rápido. Vai lá, Júlia. Eu tô super rápido. Vai lá, Júlia, desliga a sauna. Você é alta, vai. Ele pulou aqui pra cima. Desliga, aperta o botão. Vermelho. Aperta no celular, toma. Não, amigão. Amiga, tá aqui. Isso. Desliguei ela, ó. A luzinha apagada. Bom, agora é um negócio que ficou muito, muito apagado. Nossa, tá com muita fumaça. Muito abafado, eu não sei onde ele tá. Ele? Eu não sei onde ele tá. Ele tá aqui em cima, mas eu não sei onde. Vai pra trás. Passa a mão aqui pra gente ver se ele vai pra ele. Ele tá aqui em cima. Eu vou fazer o seguinte. Já sei o que eu vou fazer. Pera aí. Já sei o que eu vou fazer. O quê? Eu vou lá com isso que a gente não vai querer fazer. Afasta, tá? Viu, viu. Tem. Que eu seguro aqui. Eu acho que ele tá em cima, velho. Tá aí? Não, pera. Isso é ruim. Nossa, muito embaçada. Deixa a frente. Deixa a frente. Você tá vendo ele? Porque eu não tô vendo nada. Não, pera. Eu não posso vender nada. Eu não vou vender nada. É, eu não vou vender nada. Eu não vou vender nada. Segurei. Ai meu pai que bosta Aham, aham Aham Aham, aham Nossa, não é? Nossa, não é? Essa não é boa Gente, eu acho que a gente vai ter que pagar pra ver Pra segurar a conta de forma A gente vai ter que pagar Gente, não tá dando pra ver nada Opa, tá dando pra ver nada Esse aqui Deixa eu acabar o moto agora Tá bom Nossa Cadê a minha? Cadê? Deixa eu jogar Deixa eu jogar Ai, ai Ó, peraí Gente, ferrou Meu Deus Gente, eu não tô vendo vocês mais Não, não tá, não tá, não tá Deixa eu jogar Gente, eu não tô vendo vocês mais A gente vai lançar, meu irmão. A gente vai lançar. Meu Deus. Fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo. Não dá pra ver nada, gente. Fica tranquilo. Gente, a gente tá encharcado. Olha lá, ele desceu, ele desceu. Gente, olha como que a gente tá. Vem aqui fora. Vem aqui fora respirar, Aila. Vem aqui fora respirar, Aila. Tá muito quente aí, vem. Tá aqui embaixo, Ricardo. Pode abrir aí, tá lá no refeitório. Olha isso aqui, gente. Vem aqui respirar, Su. Sai pra respirar, isso. Gente, olha, Ricardo, ele ligou a sauna. A gente tá suando, suando. Ele tava lá embaixo, passou no refeitório, Lau. Passou lá no refeitório. Não, lá pra lá. Passou pra lá. Ele pode vir por aí, ele pode vir por aí no meio. Cuidado. A gente pesou. E ele é mais forte. Eu acho que não dá pra gente segurar isso de fora aqui, ó. Gente, agora que deu o foco melhor. Olha isso aqui, Aila, tá suando. Mel, o que é isso? Não foi isso que eu pedi, X? Eu não queria pegar uma sauna contigo. Eu queria pegar uma piscina contigo. Aqui, abre aí. Deixa o vento sair muito. Olha aqui, tá saindo muito. Olha aí, gente. Gente, eu juro que eu achei que ele ia ficar aqui vigiando, esperando sair. Ele tá na praia. Quê? Cadê ele? Mentira. Mentira? Tá zoando, tá zoando. Ele tá trazendo o Tinaldo, gente. Ele pegou o Tinaldo, ó. Tadinho do Tinaldo, gente. Juro. Assiste o último 24 horas pra vocês verem, gente. O Tinaldo salvasse a perrengue. O Tinaldo salvasse a perrengue. Eita, gente. A gente tá trazendo o perrengue. Ai, gente. O Tinaldo. Não faz isso com o Tinaldo. Olha. Ai, meu Deus. O Tinaldo, vem. O que foi que você tá voltando pra mim? Nós pelo Tinaldo. Ô, Xis. O Tinaldo, o Tinaldo, ele, ó. O Tinaldo é tu pra mim. O Xis tá achando que ele é bandido agora. Fala. Venham, venham. Venham onde? Pra cá. Eu vou, Xis. Você já deixou o colar? Já deixou o colar? Olha. Fala, irmão. É pra gente correr. Ricardo já tá correndo. A Carol já tá lá na casinha da prada pra pegar o colar. Nós três quisemos pegar a sauna que você pôs aqui pra nós, uai. Tinaldo. Tinaldo? Ó, que isso? Ô, meu irmão. É difícil, né? Ô, irmão. Deixa eu falar com você. O Tinaldo, ele é incrível. Ó, chocou o boné de Tinaldo. Ó, ele tá mandando nós correr. Ó. Agora ficou bom. Caramba, ele pegou o Tinaldo. Ele tá aqui. Ele tá descendo a escada aí do corredor. Passando do lado da Pantera. Subiu pro cinema? Subiu pro baeira. Ele prendeu o Tinaldo na gaiola. Tô vendo. Oi, X. Oi, X. Oi, X. Ele tá vindo tranquilinho, ó. Vai correr pra pegar a luz. Gente, ele é doido. Ele prendeu o Tinaldo na gaiola. Tá correndo. Ele tá correndo. Ele tá correndo mil dias de chamada. Ele vai vir pra cá? Ele sabe que não dá. Ele vai entrar na piscina, será? Tá correndo? Por quê que é que é um homem? Deixar o colar? Deixa o colar. Deixa o colar. Deixa o colar. Amiga, como é que é? Deixa o colar. Deixa o colar. Deixa o colar. Gente, olha lá, palo. Tem o que pegar a primeira cadeira na pele. Deixa o cote. Deixa o cote. ele jogou o colar na piscina e levou a peneira nós temos que arrumar um outro jeito de pegar porque está no meio da piscina no fundo no fundo master eu não sei onde ele vai deixar a peneira Tá descendo com ela. Foi lá pra dentro de casa com ela. Olha ali, ficou lá. Tá no meio master, olha lá. Olha ali, velho. Afundou real, real. Será que isso é bom? Ricardo, mais do lado aí. É frio, hein? Qualquer coisa, você limpia pra volta aí. Oi! Foi pra frente da casa. O Ricardo é muito foda. Aí, Ricardo, caiu. Pega isso. Cuidado se ele escorregar. Cuidado. Boa, aqui. Aqui, Ricardo, Ricardo. Não mostra que a gente já pegou. Quando ele vem aqui, dá a volta e já vai pro QG. Já parte pro QG. Nossa, que se ferro aqui. Nossa, fica esperando. Boa, já pegamos. A gente pegou nossa caquinha, ele assalou. Nossa, tem como sair ele guarda caixão, porque ele tá ali já pedindo. Ele tá seguindo a guarda caixão, viu? Entendeu? Onde que ele tá, Carol? Você tá vendo ele? Tô com muito medo, gente. Acho que a gente tem que esperar mais um pouco. Passou? O Ricardo, o Ricardo escorregou. O Ricardo escorregou. Vem, 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 vem. Boa. Mano. Chegamos! O Ricardo pegou o rodo e no rodo ele ia afundando. Gente, é hoje. Gente, é hoje que a gente descobre que eles são amigos. Gente, o nosso chute, a gente tá achando muito que é o Nicolas, que grava com o Rinaldinho. É, diante de todas as dicas e o que a gente tá vendo. Três gentes e afins. E o negócio é, se não foi ele, ferrou. Eu não sei nem o que eu faço, porque eu não tenho outro nome. Eu não tenho outro nome. E, enfim. Mas vamos na fé. É, eu acho. Que vai ser ele. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a maratona, Camila Loures. Temos vídeo todos os dias. Sete horas. Sábado e domingo. Sete dias. X, terça e sexta. Vamos aguardar o PH chegar. Porque, cara, não tem nem como discutir nomes. A gente já tem o nosso. Um pouco muito inânime, né? Obrigada, Jean. Obrigada, Jean. Obrigada, Jean. Não está aqui, mas está onde? Lá do lado esquerdo do nosso. Do peito. Ei, tio! Sinte, meu tio já saiu da gaiola. Está lá no cinema. Que bala, meu. O tirado deve ter ficado lá no quarto dele dormindo. Ele deve estar assim. Ele falou assim. Não, eu estava dormindo. Já está batendo. Já está batendo. Olá! Temos o colar? Temos! Bora para a torre do chute? Bora. Partiu, galera. Bora, galera. O nosso chute. Ai, meu Deus. Estou com muito medo. Porque se não for, eu não sei nem o que eu vou fazer. Acho que eu vou pular na piscina, porque eu não vou aguentar nem correr. Ai, mas vamos nessa. Ô, dó, gente. Voltaram, continuaram para a gaiola. Já está até a corola. Ó, tio. E colocaram seco as galinhas aí. Que galão, hein? Ô, dó. O que aconteceu? O X me acordou e me prendeu. Estavam dormindo? Ô, dó, gente. O Tinaldo não merece respeito. O X. O Tinaldo merece respeito. Tá feliz que nós vamos te acertar. Ô, tio, nós vamos acertar por você. Vamos vingar. Chegamos, gente. O X já está lá, ó. Está ali no lugar. Oi, X. Descobriremos quem é você hoje, meu irmão. Você foi muito bom e a gente demoraria muito. Mas a gente tem um gênio no grupo que não está presente com a gente. Você pegou ele, mas ele deixou seu nome. Ele deixou seu nome. É o Jean. Você pegou ele, mas ele te sentiu. Ele te sentiu. Podemos chutar? Como vocês conseguiram colar do chute no episódio de hoje? Pode fazer o chute dessa noite. Vocês querem todo mundo fazer? Ele quer, não? Eu acho que é com fé. Eu conheço. Eu conheço esse sapato. Então, vamos embora. Nicolás! Ele está vindo. Ele está vindo. Vai, caramba. Está não? Está não. Mentira. Mas está bem devagado. Ele está bem devagado, eu acho. Mentira. Ele está bem devagado. Ele mesmo. Ele mesmo. Gente, senão o povo vai me pegar. Ele mesmo. Gente, senão o povo vai me pegar. Ele mesmo. Ele mesmo. Ele mesmo. Será? Será? Ele é o Nick. Ele é o Nick. Ele é o Nick. Nossa, é muito safada! Você é muito safada! Caramba! Que difícil. Me gola. Me gola. Me gola. Me gola. Cara, que isso, mano. Surreal. Como é difícil correr de março. Caramba. Mas você correu muito. Você entregou muito. Você ligou a ajudar a salva na gente. Foi. Foi. Bem. Bizarro. Bizarro. Parabéns. Não, entregou. Eu entregou. Acho que da temporada eu acho que foi o melhor, né? Ou não? Até agora. Foi. 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 O mais engraçado, o que eu acho que seria o mais difícil da gente tinha. Cara, você mandava a gente calar a boca toda hora. Cadê? Nossa. Mas os gritos, meu Deus do céu. Eu tava andando assim. Vou botar o medo aqui. Pá, do nada. Pá. Tá lá. Pô. Eu me entregava. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Gente, eu amei. Descobrimos. Sim. Muito bom. Muito bom. Obrigada por ter topado e estar com a gente. Foi. E é isso, galera. Agora, uma pergunta. Qual o vídeo que você apareceu no canal? Cara, foi na piscina de espuma. Espuma? Caralho. Há quatro, cinco anos atrás. Outro. A produção buscou. Nu. Arrasou. Arrasou. Que isso. Que genial. Obrigada. Você foi brabo demais. Descobrimos. Até o próximo episódio, gente. Com mais um X vindo aí. Tchau. Tchau. Tchau.